Em Maracajaú, no Rio Grande do Norte, fica o ecoposto APA Recifes de Corais, um centro de pesquisa que oferece cursos a crianças entre 11 e 14 anos sobre as energias renováveis e seu uso correto. O curso, chamado Aulas de Energia, foi organizado tendo como base a teoria de que os conhecimentos absorvidos nestas idades ficam memorizados por toda a vida e são aplicados conscientemente ao longo dos anos. Entre as diferentes atividades, é oferecido aos alunos a possibilidade através dos princípios da geração de energia, conhecer como ela é produzida e como pode ser utilizada de forma segura e eficiente no dia a dia. Durante as aulas, as crianças recebem uma breve explicação sobre os principais tipos de energias renováveis e depois podem experimentar por eles mesmos a geração de energia eólica, hidráulica e solar. Nas aulas, eles também aprendem que o Brasil está atualmente entre os cinco países que mais produzem energia eólica, que os aerogeradores têm 93 metros de altura, que os eletrodomésticos consomem mais energia e como reduzir o consumo em casa. A iniciativa é fruto da Associação entre a Força Eólica do Brasil, União da Neoenergia e Iberdrola, e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte.